Bom galera, hoje eu quero aproveitar esse lindo nascer do sol aqui no Caribe para dar uma dica fantástica para vocês aí. Será que você sabe que o seu cliente está engajado com o seu conteúdo ou não? Isso eu vou falar para você como funciona agora. Você publica um vídeo, certo? O vídeo é a arma mais poderosa para saber se o seu cliente está engajado com você ou não. Basta você publicar esse vídeo e aí você vai saber. O cliente ele curtiu o vídeo? Ele compartilhou o vídeo? Digamos que isso mais ou menos vamos dizer que ele está se achando atrativo para o seu conteúdo. Mas na verdade tem ferramentas aí principalmente no Facebook que você consegue saber se o seu cliente assistiu o vídeo até o final. Se ele assistiu o vídeo até o final, ele é um cliente muito em potencial do seu negócio, da sua empresa. Não necessariamente se ele curtir, compartilhar, ele vai ser um cliente em potencial. Mas quando ele assiste até o final, pode ter certeza que ele é sim um cliente em potencial para o seu negócio. Porque hoje, no mundo de hoje, tempo é um ativo. E se a pessoa tem tempo para lhe assistir, ela tem tempo e interesse no seu negócio. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado então dessa dica. Não esqueça de curtir, compartilhar e favoritar muito em todas as nossas redes sociais. Um super beijo e até o próximo! Um super beijo e até o próximo!